Seja bem-vindo a final da Copa do Mundo Brasil vs França Eu espero que o Brasil vença Porque eu e o Marcos vamos jogar no mesmo time como sempre Se você não assistiu a Copa do Mundo completa É uma série que a gente está finalizando hoje Se a gente perder a gente está fora da Copa Se a gente ganhar, ganharemos o que Marcos? O troféu A taça E eu já estou muito tenso, sabe por que Marcos? Porque a gente vai ganhar Não, porque tem o Mbappé na França O Mbappé está no ataque da França Marcos Olha essa taça É o meu É nós dois É nossa, é nossa Final da Copa do Mundo Brasil vs França Eu sou da flecha azul né Marcos? Yes, flecha azul Vamos embora Vamos sem pressa time, sem pressa É uma final É tic tac Tic tac Vou mudar de lado já Vini Junior esperando Ai meu Deus Pega a bola Pega, pega Marcos Pega, uh Boa, boa demais Vini Nossa, isso foi falta Sai daqui, sai daqui Sai daqui Pra frente Marcos Boa Marcos Passou, passou É um tic Passou Ah, bateu nele Bateu nele Vamos pra cima time Não deixa a pressão Não deixa Boa demais Ó, passei embaixo Embaixo Olha esse Olha essa precisão Passou Passou Tô na área Cruzamento Isso Pra baixo Ai Tá tudo bem Tá tudo bem Virou Fred Ai Precisão Bum Ufa Vai pelo pulo Ai Não, não, não Embapê não Embapê não Isso É disso que eu tô falando Pra que tá Vira Eu fiquei nervoso Tira Saia Saia Eles são muito bons Vai Marcos Fred Ó, Neymar Passou Virou Vira por favor Vira por favor Vira por favor Ah, impedido Desculpa Desculpa Eu vi você Eu vi você descendo Eu achei que ia pegar na linha Mas deu um delayzinho Ai, pegou impedimento Eu vou botar pressão já aqui Ó, no que Eita Comeixão aqui Toma essa Já correu Olha o passo Toma essa Vamos se dividir, Marcos Os dois na mesa Os dois na bola Não vai dar muito certo Peguei Ó Nossa, que entregui Ah, pra que que eu fui correr Pra que que eu fui correr Tira essa bola Tira essa bola Tá sozinho agora O que que é isso Tá tudo bem Tá tudo bem, Marcos Tá tudo bem, Marcos Tá tudo bem Passou, passou Passou, passou Let's go Marcos, eu acho que a gente tá Eu acho que a gente tá ficando muito nervoso no ataque Marcos, vamos tentar relaxar Relaxa, relaxa Só conversa Bora Passa pra cima Ó, passei correndo Marcos Brasil Goal Goal Paquetá É Paquetá É Paquetá É Nicolás Let's go Pra cima deles, Brasil Levou sozinho Paquetá Puxou pra direita Puxou pra esquerda E pum Quase saiu o goleiro dessa vez olha o golaço que golaço no minuto 20 já deixa o like no vídeo que o final da copa do mundo promete ufa aqui já deu um pouco de alívio agora mas mesmo assim não a gente não pode amolecer a gente precisa segurar e segurar nossas mãos tem que pressão a pressão eles estão sentindo agora é benzema não não é muito bom alisson salvou ufa não ou a gente segura ou a gente parte para o ataque ainda marcos aí perdi não é pra cima pra cima pra cima boa ea vai marcos boa marcos ufa quase tirou tirou e aí toma vamos pro meio vamos pro meio ó passou tic tac neymar corre ele em cima ai eu passei adiantado opa agora vai ó boom vai sozinho eu cheguei sem ação pênalti foi boa foi boa que é isso que 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 é isso que que é isso não 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 deixa passar não boa time boa time sem pressa sem pressa pega vai ó passando aí marcos adiantado ó corri 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 correu 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 que que foi isso a defesa do goleiro do goleiro olha replay marcos ali replay eu vou dar um gol a nossa ela vai fazer a força muito bom peraí peraí deixa eu me posicionar aí já tô já tô vai vai já manda já manda este o pleng a o goleiro pegou nossa lores é bom tá tudo bem tá tudo bem vai suar isso é melhor nãoGM tá tudo bem como falarem varäres em ai 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 aiia ai 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 Para tudo Volta Boa demais, Marcos Tira Por cima Virou Por baixo Continua Boa Está embaixo Passou Foi boa Nossa Ai, deles Nossa Tirou, tirou O que é isso? O que foi isso? Tira essa bola Está muita pressão aqui Vai por baixo Por baixo Vai, Marcos Eu não vi a bola Não, não, não A bola voltou Eu vou na área Consegue Vai para a área Que eu estou seguindo ele Peguei, peguei Toma Tirou Boa demais Sem pressa agora Sem pressa Vamos Vamos sem pressa Ufa Toma essa, Neymar Vai, Marcos Vai por baixo agora Por baixo, time Vamos Estou na área Estrei na área Marcos Eu peguei de cabeça Mas foi muito fraco Eu tentei fazer um Opa Opa, o calcanhar Ai Desculpa Oh my gosh Tem que passar, Marcos Passe rápido Opa Primeiro tempo é nosso Ou a gente segura Ou vai para o ataque Eu acho que dá para segurar um pouco Não, a gente precisa segurar Só se a gente tiver certeza Sempre positivo De um contra-ataque Sempre positivo A gente vai para cima Se a gente ficar positivo A gente vai Eu não sei Nossa, a gente está com muita posse de bola Vamos Agora é algo Vamos ao lado agora, galera Vamos Agora é muita concentração, Marcos No ataque Eu acho que a gente está ficando nervoso Eita A gente tem que ficar um pouco mais calmo no ataque, Marcos Boa Boa, sem pressa Sem pressa Só no toque Só no toquezinho Por cima agora Ó Ó Ó, de novo Foi Boa Passou Passou Pegou Uuuuh Foi jogada Jogada boa Jogada boa Só faltou a finalização Mas foi bem Foi bem, Marcos Pega a bola Boa Tira, tira Não, é o Mbappé Ai Eles estão Pegar a bola do Mbappé Muito bom Toma essa, Marcos Boa Toma essa Ah, impedido Não é É Bem na hora Eu achei que o Neymar ia voltar E eu passei O que eu falei Eu achei que você estava voltando Você viu que ele deu um passe para trás, ó Eu falei Vai voltar E é a hora de passar Aí ele foi para frente Tá tudo bem, Marcos Estamos ganhando Estamos ganhando A gente precisa segurar O jogo está difícil Mas é possível Eita Pegou Faz um drible E vira E vira Eita Olha esse replay Com o pé contrário Você podia ir um pouquinho mais para frente Eu sei Mas eu achei que ele ia driblar ali Marcos se posiciona Tá aí? Um pouquinho mais para trás Só para o goleiro não pegar Aí, aí Fica aí Fica aí Não se mexe Vai, 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 vai Passei Cruzou 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 Boa Ai Vai, de novo Vamos, vamos para cima Atira Para cima A mesma Ai, tira, tira Ai Neymar passou Cuidado, cuidado com o Mbappé Não deixa ele sozinho O Mbappé não Aí, está boa, Barco Eu vou bloquear o Mbappé Cuidado que está embolado no meio de campo Toma essa Boa demais Toma essa Bora, bora, chuta É do Neymar É do Brasil A torcida vai à loucura Olha esse replay Neymar leva para a esquerda Sai correndo e Cabrum No canto direito Que golaço Quase goleiro Pega Milímetro 2 a 0 Brasil Vamos Que a Copa do Mundo é nossa Para cima deles Para cima deles, time Toma essa Marcos passou Correu por cima Vai Só precisa de velocidade Cuidado que eles podem empatar Nossa, eu tomei um drible Agora que eu nem vi para onde foi Marcos Olha por cima Por cima Eu vi Eu vi Eu vi Velocidade Vini Vini Boa Escanteio Escanteio É nosso É nosso Let's bora Ufa Esse jogo está difícil Mas O jogo contra a Espanha Foi o mais difícil De toda a Copa do Mundo Se você não assistiu Depois volta e assiste Brasil Espanha Acho que foi Quartas de final Ou semifinal Não Quartas de final Vou fazer Vai na sua posição Estou Estou aqui Vai 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 Vou entrar Vai Agora Ai o goleiro Não É nossa É nossa É nossa Com calma Com calma Com calma Com calma Marcos 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 É penalti É penalti É penalti Se for penalti Eu não sei Bater É penalti Eu não sei Bater Pênalti Meu Deus Como que bate Pênalti Chuta você Ok Eu não sei Chutar Pênalti Certeza que você Sabe Marcos Não sei Isso foi Não sei Isso foi O Brasil Segundo Deremar Com dancinha Tcharananananana 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 Eee Oh Com categoria Paradisa Eu não sabia Mas eu consegui Sabe qual é a coisa Let's go Se o círculo está pequeno Chances de você fazer a bola Mas se é aberto Vai diretamente para cima Então tem que esperar o círculo fechar Ok E força Tu viu minha força Sim Mas a sorte A sorte É que aquilo é o goleiro mais sujo Na minha opinião Opa Opa É ele É Uai Tentei pedalar Mas não saiu Tentei Ufa E foi isso Por baixo da perna Marcos Opa Opa Rapidinho Marcos Chiquitaca Chiquitaca Lá em cima Lá em cima Lá em cima Chuta 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 Uuuu Goleiro Que parada Olha isso Boom Nem ia entrar no gol Bateu na mão dele Né É Nossa 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 Vai na sua posição Vai 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 Já manda Vou trocar aqui Troquei Boa Nossa Opa parei Sem pressa Virei E passei E passei Não vou entrar Vou entrar Marcos Ah Não 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 Eu vou entrar Vou entrar Vou entrar Boom Ah Por favor Tava tudo aberto Olha isso Ah Bateu na mão do goleiro Ok É Mas se ele não salvou Tem mais um escanteio Vai um pouquinho mais pro lado Porque Aqui ó Segura Segura essa Marcos Quadrado Ufa Tirou Tirou Ah Boa O que é isso? Tomou uma cabeçada Foi para lá Eles deram cabeça com cabeça O que aconteceu ali? Nem mais foi dentro Vai vai Pro lado Pro lado Boa Ai Opa 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 Ele tirou Girou Girou Passou Passou Ah Vai Marcos Pra cima Não deixa eles passarem Nossa Eita voltou pro goleiro Tá na Tá apavorado ali na pressão Tão com medo Tão com medo Tão com medinho Tá com medinho Tá com medinho Vou começar a dar carrinho agora Marcos Tô nervoso Tira Que que é isso Benzema Benzema Opa Nossa Passou pro Alex Vai 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 Uuuu Boa Ai Passei errado Pra que isso Pra que isso Vai Marcos Vai Marcos Passou Passou por baixo Corre por baixo Boa Tô no meio Passou Passou pro Paquetá Passa pro Paquetá Passou pro Paquetá Passa pro Nossa Muito ruim passando O que aconteceu ali Marcos Tá tudo bem O Paquetá tava na área Marcos te esperando Boa Agora Em cima Eu passei pra você Mas ele bloqueou Isso não ia ser impedido Não né Ó Ó Ó Ó a categoria Ó Ó Vai time Vai time Vai 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 diretamente com o goleiro Tá acabando Minuto 84 O que é isso O que é isso Virou 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 Bem na hora que eu fui chutar Ele colocou o pé Por favor Minuto 86 Nossa Imagina Imagina o Mbappé sair De substitution Aí vai ser muito fácil Minuto 86 Marcos É nossa É nossa É nossa É nossa Marcos Eles tão sentindo a pressão agora Ó Não deixa passar Eita Agora eles vão dar tudo Marcos Acompanha Eu tô na área Eu tô na área Eu vou pegar Não, não, não Alisson é muito poderoso Esse é meu goleiro Esse É esse Ah Tirou replay Ai, desculpa Eu ia pelo paradão Que o Alisson deu Marcos Tira essa bola Por favor Nossa Que susto O Benzema Entrou do nada ali É o nosso Orféu Let's go Minuto 89 Tá acabando Enrola Ele só enrola Não precisa chutar Isso É só enrolar Alisa a grama Penteia a grama Segura Um Dois Conta até dez E agora chuta Let's go Ela no meio No meio do noventa minuto Já pensou Tomar um vermelho Agora No meio do noventa Nossa Isso é muito Último lance Pra eles Eu acho Eu acho É a última chance Cuidado Cuidado Minha é minha É sua É minha Passou Passou Tic tac Ai Neymar Foi 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 Vou sozinho Vou sozinho Passou Passou Vai Vai Sozinho Vai Let's go Brasil É Brasil É Brasil É 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 Let's go Time Se você acompanhou Toda a saga Da nossa série Da Copa do Mundo Deixa muito like Nesse vídeo A gente vai levantar Nossa É A gente vai levantar A gente vai levantar Eu não sei quando Mas a gente vai Tiago Silva É ele E E Vai 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 E vai para a torcida! Uuuuh! Uuuuh! Yeeeey! Então celebração! Let's go time! Muito bom! Qual foi o jogo mais difícil da Copa, Marcia? Eu acho a Espanha. A Espanha, né? Sim. A gente perdeu, viramos os jogos e ganhamos. Começamos perdendo o jogo contra a Espanha, e depois a gente conseguiu virar. Não falo resultado para não dar spoiler. Não falo resultado. Mas foi muito difícil. Se você não assistiu esse jogo contra a Espanha, volta e assiste. Tem todos os jogos da Copa do Mundo, desde a fase classificatória, oitavas, quartas, semifinal, e agora a final que você acabou de assistir. Ufa! A gente suou, mas conseguimos, Marcos. Se você quiser mais séries de FIFA, deixa sugestões aqui nos comentários, ok? Fala se você quer qualquer outro tipo de campeonato. Tem a série... Como chama aquela outra série, Marcos? Que você segue? É modo carreira, né? É modo carreira. Todo mundo que vocês estão falando. Isso. Então, deixem sugestões nos comentários para a gente. Ok? Lembra de se inscrever no canal, lembra também de acessar a nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Lá você encontra as camisetas que a gente está vestindo aqui hoje, os bonés que a gente está vestindo, além de vários outros itens style, como as mochilas brancoala, pijama brancoala, moletom brancoala, moletom muito legal também, livros brancoala, e muita coisa nova que está chegando, muita novidade. Eu sei o que está chegando. A senhora pode dar spoiler, Marcos. É... Eu posso falar? Daqui a pouco vamos poder contar para vocês. Ainda não. Mas são itens muito legais, relacionados ao mundo gamer. Ok? Ok. Então fica ligado nos próximos vídeos. Lembra de escrever agora nos comentários que tipo de jogo do FIFA você quer que a gente continue fazendo série aqui e de assistir a série completa. Porque a gente já terminou a Copa do Mundo 2022. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! 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 Fui!